Órfão de pai e abandonado pela mãe, Lucas foi criado pelos tios. É um menino alegre, divertido, educado. Eu só tenho coisas boas pra falar dele. Vem cá que eu tenho um abraço pra te dar. Se quer colévio, você quer vir aqui buscar. Te prometo não, te prometo é nada. Não faz sentido de dar casa comida, roupa lavada. Lucas Aboiador, como é conhecido, conquista todos com sua voz e simpatia. Lupa, 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 Lupa. Apesar da vida simples, ele se sente privilegiado. Muitos querem ter essa oportunidade que a gente tem, mas não podem. Então, isso aqui é um luxo. Pra mim é um luxo. No amor pelos animais. Aqui foi a minha primeira oportunidade de cantar e de cuidar do cavalo. E pelos versos. Dia a pouquinho aqui, ele vai andar de cavalo. Bater esteira pra mim, na faixa nóis deitagado. Mas se ele tiver medo, ele acaba safado. Ele encontrou esperança pra realizar sonhos. Moça, olhe bem pra esse vaqueiro. Já rodou o Brasil inteiro correndo gado. Posso até ter ganho dinheiro, ter virado fazendeiro. Mas eu sou do mato. Ter o próprio cavalo. Mas tem vontade de ter um cavalo? Tem, pra mim correr mesmo. Como assim correr? Correr nele, caminhar, tratar. Tratar pra mim mesmo, assim. Cuidar dele. E cantar ao lado do ídolo, Mano Walter. Ele mostrando os animais dele, os cavalo. O jeito dele eu admiro muito. Humilde. E se é pra realizar sonhos, o Domingo Show não mede esforços. Então eu queria te convidar pra ir pra São Paulo. E preparou grandes surpresas para Lucas. Ele vai dividir o palco com o Mano Walter, ao vivo, pra todo o país. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente. Sela com beijo. E ainda vai ganhar o cavalo que tanto sonha. Qual será a reação desse garotinho talentoso e cheio de esperanças? É o que você vai ver a partir de agora. Geraldo, a gente começa a contar essa história. Direto dessa estradinha de terra que fica na zona rural da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. Um cenário que faz parte da vida do nosso personagem, o Lucas, de 13 anos. Mais conhecido como Lucas Aboeador. Ele é muito famoso aqui na cidade por puxar vaquejadas e fazer rimas. Inclusive, ele tem um sonho de ser cantor. E a gente veio aqui pra conhecer essa história. Mas antes, eu quero conversar com uma pessoa que conhece bem esse garoto, o Edu Vaqueiro, que tá aqui do meu lado. Tudo bem, Edu? Tudo bem. O Edu Vaqueiro é bastante conhecido aqui na região. E ele conheceu o Lucas Aboeador por conta de um vídeo, né? Foi isso mesmo. A gente tava igual, fica olhando o WhatsApp dos grupos. Aí, nos grupos de vaquejada, Um rapazinho jogou lá, aí colocou o menino cantando numa carrocinha. Aquele negócio simples, mas aquela voz que é de impressionar qualquer um que escuta. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa eu pedi uma prova de amor. Aí, um amigo meu entrou em contato e eu comecei a procurar. E fiquei sabendo que ele estava perto da minha cidade, porque eu moro na cidade chamada Areal. Chegando lá, aí apresentei o sanfoneiro, ele ficou admirado, porque ele até então nunca tinha tocado com nenhum acompanhamento de instrumento com ele. Aí meu sanfoneiro começou a pegar. E eu me impressionei, porque tipo assim, o tom da música era um tom, ele dobrou umas cinco vezes a mais o tom da música. Porque é muita potência vocal pra um garoto de 13 anos. Quando você estiver passando, vocês vão ver que o menino é fora do normal. Aí a gente fez um vídeo, e esse vídeo foi bem feito assim e tal. Aí ele ficou todo feliz, dizendo que isso é um clipe já, porque é a inocência da criança. Um vídeo gravado pelo celular e já começou achando que era um clipe. Depois da ajuda de Edu Vaqueiro, o Lucas ficou ainda mais conhecido na internet, e logo ganhou milhares de seguidores. Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Quem vê Lucas Aborador, quem conhece a pessoa pessoalmente, se surpreende. Porque é uma pessoa extremamente doce, carismática, que eu não sei nem poder explicar direito. Só vocês chegando a conhecer o menino, vocês vão entender o que eu estou falando. Edu acredita tanto no garoto que deseja ir além da internet para compartilhar o talento de Lucas. Eu tenho um sonho também de poder colocar ele mais e mais nos blocos, para poder dividir. Só que por causa da idade dele, às vezes impede. A gente precisa de ter uma ordem judicial, ter toda a documentação certinha, entendeu? Eu acho que eu não consigo ver Lucas fazendo outra coisa da vida dele, a não ser cantando. E ele fala isso, o sonho dele é ser cantor. O sonho dele é ser cantor. Ele também ama a vaquejada. É cavalo, como um bom vaqueiro, sempre gosta do seu cavalo e também de cantar. Amor dividido entre a música e os cavalos. Este paraibano, mesmo tão jovem, carrega na alma a força e a sensibilidade moldadas pela vida difícil do sertão, que faz do nordestino guerreiro por excelência. E ele nasceu com tudo isso. Ele já veio escrito desse jeito. Não tem erro. Além de talento, ele tem carisma. Tem carisma, demais. Eu não vou mudar. Respeito esse meu jeito acanhado e matuto. Mas eu sei amar. Na cama garioso, na pista, eu sou bruto.